só avisando aqui para quem não pegou conhecendo a live agora tem uma chá de giganin que custa 1.400 de gold e você vai conseguir comprar ela a partir dos 20 minutos de jogo e ela consumir imediatamente será eu vai ganhar uma habilidade nova ou alguma habilidade que o seu herói tenha vai tomar um upgrade a alquimista nossa senhora tanta coisa curso de mana do estou reduzido com o dó reduzido aumentar o dano do ácido o dano inicial do ácido agora imediato que antigamente atacava o ácido e tinha um delay para pegar o dano do ácido agora não tem mais gold cap bônus reduzido de 18 22 26 30 para 18 21 24 27 é um nef considerável isso aqui last hit de 5789 para 5678 é um nef considerável isso aqui se um aliado comprar ganin ou ter o buff da ganin e o al que usar nele vai dar refunde no gold que o cara tem ou seja é muito legítimo agora a pessoa fazer ganin e o al que dá ganin para ela e ela ganhou de volta isso é massa ao que agiota é isto no e os e as a ganins dada pelo ao que dão status full ou seja o cara vai ganhar os status ganin legal setter damage spell amplification bônus reduzido de 30 bar 6 para 20 bar 6 talento de mais 35 mais 30 de clipe mais 25 a legal acho que o alquimista pode sim entrar no meta mano com isso aí eu acho que são mudanças legais no herói sim tem esse nef no gold que a longo prazo faz diferença mas eu acho que a gente pode ver uma build nova do álcool com isto em mano então tá bem barato nível 1 tipo o stun tá barato e tá com um codol baixo pra caralho a ganin charge berserk potion garante uma poção berserk é tá com a poção no aliado aplicando o dispel básico garantindo 50 de attack speed mais 40 de hp regime por 10 segundos e pode ser usado em você mesmo caralho é uma mini ult que legal é bem forte essa chave do bloco então se eu pegar o ti e você nível 3 a outro aqui beleza o tei vamos aqui caralho estaca caralho insano anti-mage a galinha retrabalhada mana break burn reduzido de 1234 para 1.8 2.6 3.4 ou seja foi nefado tá entre o nível 15 de mais 2 de agilidade para mais ou de armadura nef talento nível 15 de mais 325 de brinquete gente para mais 300 nef 30 nível 20 é mudado de brinque é caça ilusão incontrolável para mais 0.1 uma nova de dm de multiplier quebrado set retrabalhada agora garante um fragmento de brinque brinca uma ilusão é em algum inimigo ou locação e ataca e ataca por sete segundos a ilusão pode ser controlada da 50% de dano e e toma 250 castar contraspel também castam em si mesmo também casta na ilusão caralho se você ganha em cima do cara você vai beitar um start velho e é e ela olha o cash range disso caralho faz animação do blink ainda mano que quebrado nossa o que vai ter de am deitando a galera com isso cara usar o escudo pulso deixa eu castar aqui olha isso cara nossa galera vai muito achar que é um am pulando a galera a ganhar inchar de habilidade dá um control spell é de forma certa cria uma ilusão que ataca o target por 5 segundos e remove o custo do 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 contraspel legal peraí se eu castar a minha ilusão e usar o contraspel e o cara usar a a a skill na ilusão será que conta também peraí eu gastei ilusão contraspel e usei mano peraí deixa eu testar uma parada aqui só pelo meme only only for the meme nossa meu fps tá lá embaixo eu tenho que botar os caras lá eu quero testar essa parada aqui só pra só pra imaginar uma situação numa briga mano digamos que isso pode ser meio quebrado numa briga se 3 cara castar a skill em tu vai voltar uma cópia nos 3 e o pior porque isso aqui pode ser muito real ó vamos supor tu da um feio tu ulta fake no cara usa essa parada o cara usa uma skill custom e e e e e e e casta uma e e casta uma cópia aí cê pode diantar no cara e pular com nossa senhora bem night vision improve ou seja de 800 para 1200 brain sap damage mudou de mágico pra tudo pra puro caralho voltou a ser pura essa merda mano dá muito dano isso mas nerfaram o dano amém né a ganinho não não dá mais e por um cast point caralho essa porra de serão voltou a ser tudo dando puro vai tomar no cu mano a última agora dando puro e reduzir o dano da out mudou as hot cases do nightmare em fibon é trabalhado em fibon reduz todo ataque em 25 35 455 por cento e regeneração e cash speed por 30 por cento por oito segundos e não atravessa esse pé imunite com o dólar de 20 16 12 8 que a gente 1100 mana cost caralho que isso que roubada do inferno todo ataque 55 por cento da regência 55 por cento e o cash e a velocidade de cash aumenta em 30 em fibon tá bem quebrado mano reduz ataque e regen cash em 30 por cento bastante coisa voltou a ser aquela esse que o chato tá nível 15 aumentado de nove por cento para amplificação para mais doze tá em 15 cash end reduzido que bom né a ganhar enchar de habilidade frente gripe agora cria uma uma ilusão incontrolável que também caça fim de frente gripe no target e a ilusão da setecentos setecentos e cinquenta por cento de dano toma setecentos e cinquenta por cento de dano e morre imediatamente sem interrompida cara isso aqui é insano cara olha essa merda vai gastar um gripe e gastar um gripe no cara vai gastar um gripe no cara e vai ter uma ilusão que vai continuar castando gripe velho é tipo ó pegar o herói ó o herói ela tá cancelando tá bugado essa porra porém forte gostei meu deus do céu mano meu deus cara que isso mano por que por que um negócio desse tamanho aqui velho eu vou ter que ler isso aqui tudo drunken baller agora dá passivamente 6 12 18 24 cento de evasão e 24 cento crítico x 24 cento de crítico e evasão tá então a skill passivamente tá dando crítico evasão e a skill é ativável agora também então você consegue ativar ela para dar mais crítico e mais evasão é é um buff mano é um buff considerável sempre trabalhada primal split agora tem duas cargas e pode ser cancelado a qualquer momento a e o seu herói vai transformar de volta é em qualquer brilho que você cancelou a última caralho que roubado humano vai tomar no cu que roubado chard primal split agora cria um void que tem astral pulse e inimigos e danos lo desarm pelo que eu tô passando o olho aqui todos os pandas foram bufados aumentar armadura aumentar o é diminuir o cold all das skills aumentar o hp dos bichos aumentar o hp regen dos bichos agora o bicho tem mexe que existem aumentar o hp essa porra aqui diminuiu aumentou o h todos os pandas foram bufados todos os pandas foram bufados os talentos estão bons também slow cinder médicos e 350 de vida o nefaro tá vendo 25 que já tem a passiva né caralho a nefaro tá vendo o nível 25 do cold all porque ele ganhou a ganinha né é e agora os bichos em vez de ter menos tempo de cold all os bichos agora ganha passiva do drunken ball ou seja vai ter os pandas tudo batendo com essa planta para cima caralho velho olha esse 25 desses pandas batendo mano nossa é muito panda para controlar agora hein vai precisar de dedo aí galerinha caralho mano olha esse desarme velho caralho mas esse aqui é muito roubado você pode estar tuta e aí sei lá você começa uma briga você pega o pandinha de 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 invi aqui ó sai ó sai fora e você consegue desaparecer a tua ult e o tá aqui atrás de novo e tipo fazer o mesmo processo velho você pode cancelar a sorte a qualquer momento caralho isso é muito quebrado se para a panda tá na meta em mano coloque tá aí 25 de mais 40 de match que existem para uma imunidade espelha imunite dentro da da cog ou seja toda vez que você usar cog no 25 com talento você vai ficar ganhar uma bkb né massa a ganhar em charge garante jetpack e levanta e da flying vision fly movement mais 15 movement speed mas reduz o turn rate dura 6 segundos você é desarmado durante o voo e casta hookshot depois disso ah não é castar o hookshot e termina o buff que legal cara que divertido esse está esse essa charge é bem difícil controlar tá é demora não responde tão bem velho parece muito a útil do pango só que é reduzido é pensando isso aqui com a ganin é uma mudança massa viu que você vai ter o overclock né você vai poder ó voar passe o que é isso e bum com os caras ai pode usar de novo sair voando legal caralho tu pode castar o hook pra trás caralho isso aqui é massa hein não é baseado em turn rate e castar o hook não consegue hookar pra trás caralho isso aqui é massa hein ainda tem o talento do 25 né de ficar imune na cog legal cm dano intervalado do frostbite mudado de 0.7 para 0.25 o dano é o mesmo ainda dano por segundo mudado de um dano fixo para 25 por tick em vez de ser definido pelo dano total o dano é o mesmo mas afeta status resistance e talentos também ou seja enfim a skill foi bufada no early game pelo que eu entendi a skill foi bufada no começo do jogo dá 25 de dano por tick em vez de um dano total no late game ela foi nerfada porque ela vai dar menos dano dependendo do que ta rolando agra encharge habilidade reduz o cooldown do frostbite por 1 segundo e permite ser castado por você mesmo reduzindo o dano em até 70% por toda a duração e o frostbite pode ser castado enquanto você ta usando uma habilidade caralho que massa pô isso aqui é muito insano pra cm tipo assim você vai poder usar isso aqui enquanto você ta ultando mano se você ultar você consegue congelar os targets olha que insano você pode se congelar pra tomar menos dano e congelar os targets massa demais ou seja se você quiser fugir você opa telei e já congela o cara op dazzle scepter retrabalhada duração duração da grave rescalada nerfada nos primeiros níveis cooldown reduzir aumentar o cast range da grave também nos primeiros níveis pra compensar a duração ta entre o nível 15 de mais 30 wave cooldown pra mais 35 de attack speed scepter retrabalhada faz com que shadow wave despele aliados aumentando o rio por 60 e aumento dano em 80 shard bad juju casta um ataque nos 3 inimigos mais próximos de você em 200 range e prioriza herói cada vez que você casta uma habilidade se a galera se a galera quer fazer 10 ou mid agora é a hora 10 ou mid toda vez que você castar uma skill essa merda já tem um cooldown reduction absurdo essa porra dessa shard ainda cara 1200 range é muita coisa olha o quanto que é 1200 range toda vez que eu castar uma skill olha olha isso ta pegando ali atrás mano nu mano toda hora velho caralho que bagulho op mano toda hora dando hit velho dp base ms aumentada de 310x335 insano sifon não drena mais o movimento speed carga do sifon foi reduzida também aumentaram a speed do ghost melhoraram o turn rate e ta entre 25 de exorcismo da range pra menos 20 segundos spirit sifon recarga caralho eu prefiro muito mais esse talent aqui do que range speed sifon agora drena 0.70 de armadura por segundo e da pra você os bônus de ganha e perda duram por 14 segundos legal mas não sei se os caras colarem tudo se eu usar isso aqui em 3 targets né não é algo considerável usei em 3 targets aqui e ganhei 11 de armadura muito lixo eu deveria ganhar tipo assim hp velho ai seria roubado sei lá é lixo na minha opinião não vale desgastar 1200 de gold em isso aqui lembrando que essas paradas é 1200 de gold mano se eu usar em 1 targets eu tinha 4 de armadura dele isso é nada pra ser bom mesmo eu tenho que usar em 3 targets mano eu acho que dp ta forte mano 1400 isso desculpa eu acho que dp ta forte porque eles buffaram eles buffaram o cash point da primeira skill eles buffaram um monte de coisa no herói eles buffaram coisa pra caralho no herói mano mas eu não sei se isso aqui é algo quebrado eu acho que o rio ta forte principalmente quando esse talento nível 25 acho que muito forte o herói tany hate ta boa ms do herói ta boa reduzir a carga da o cash do 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 sifon essa merda aqui no nível 25 tem 10 segundos de gold cara esse talento é muito roubado mano nossa ele tem o talento nível 15 de mais 0.8% de vida né nossa cara tipo no late game essa porra aqui tipo vamos usar os 4 em 10 segundos eu já vou ter outra zgame 25 ta muito roubado cara nossa senhora 10 segundos voltar em skill 10 só não tem base não é muito é muito op eu acho que dp vai ser meta eu acho que dp provavelmente ta no meta doom hd retrabalhada faz com que doom aplique um break e reduz o coldout de 145 pra 100 segundos hummm no roubado tu ulta o cara no cast skill toma silence dano passivo e agora toma um break assim basicamente ultar um target de a gnn agora é tipo morra o cara vai tomar multi silence e um break tipo morra coldout 100 segundos ainda muito quebrado viu ta entre o nível 10 na metade de mais 2 segundos duração de doom pra mais 3 a gnn charge hummm o final blade estou aumentado de 0.6 pra 1.2 e se o inimigo ta num nível que é múltiplo de 3 ou acima de 24 ele vai ser stunado eh promocional de 0.6 segundos e tomar 150 dano bônus caralho véi isso aqui é nostalgia demais mas voltaram com o level 10 mano do dota 1 hahaha caralho que criativo isso aqui mano igual no dota 1 mano que massa mano humm ember inteligência ganhada aumentada de 1.8 pra 2.2 e o custo eh de reminante pela gnn aumentado de 25 pra 75 caralho já é um nef considerável que essa skill não gastava mana ai ela passou a gastar 25 de mana agora ela caça 75 considerável ah reminante dá 45 de dano por segundo em uma área de 600 toda vez que que o inimigo morre numa área ou você mata deixa um reminante você consegue teleportar pra esses reminantes velho se sim isso é insano se não que merda caralho caralho bacana hein dá pra teleportar pros eminantes massa dá o burn damage lá na área legal hein é porque tipo assim mano pra ember player os reminantes os reminantes são insanos olha tipo você pode fazer muita play com isso isso abre uma janela de oportunidade altíssima pra você fazer coisa tipo assim isso ai é papo de deixa eu ver se se eu morrer caça um reminante também na minha morte eu acho que não acho que é só se era o inimigo morrer caralho isso é muito roubado toda vez que o herói morre em uma área de 400 casta um reminante nele e toda vez que o herói morre também casta nós isso é muito roubado isso é muito roubado isso aqui pra dar buyback é ótimo isso aqui pra brigar é ótimo com certeza isso aqui vai estar no meta pra ember não me restam dúvidas sobre isso eu acho que ataque point do demônio conversion melhorado 0.4 a 0.3 a duração do zeidolons aumentou também malefice reduzir o cold all nossa tem um skill que eu odeio no dota é malefice velho nossa talento nível 10 mudado de mais 4 segundos de midnight post para mais 0.35 é duração do stun no malefice talento nível 15 de 12% de cold all redone para 10 e talento nível 15 de stun duration para midnight post radius chard black hole agora casta uma skill não interrompível que puxa até o centro em uma área de 1.200 caralho que insano isso aqui ó black hole tobilu tetéia que insano isso aqui velho que insano então tu castar um black hole aqui atrás vai trazer a galera para dentro roubado roubado demais roubado se o cara toma um slow nisso aqui ele é puxado pô qualquer slowzinho já puxa o cara o cara toma um slowzinho ele é automaticamente puxado dá para criar jogada também velho nossa aqui é muito roubado mano mesmo se tu errar o black hole ainda assim é útil pra caralho olha isso mano mano olha a área que tá puxando velho olha a área que puxa tipo isso aqui é muita coisa não e com a ganin deixa eu ver não não é nó caralho muito OP velho se puxa imune é magia deixa eu ver puxa caralho esse aqui eles vão nerfar a velocidade que tá puxando esse aqui isso aqui não tem cabimento não mano isso aqui não tem cabimento não isso aqui não tem cabimento não eles vão nerfar a velocidade que isso aqui tá sendo puxado invoker vamos ver aqui coisas novas do invoker foge espirito agora spawna duas unidades quando quase exorte tem quatro pontos finalmente mano foge espirito armadura reduction cap aumentado de 10 para 20 vou tirar 20 armadura aumentar o cordal do cataclino em 10 segundos beleza tranquilo talento nível 10 aumentado de mais 30 dano meteoro para mais 40 talento nível 15 de mais 1 foge espirito para mais 40 dps ice wall nerfar o talento nível 20 do alacrity e bufado o talento nível 20 do do tornado caralho invoker foi bufado pra caralho mano invoker bufado agar in charge habilidade causa ice wall virar uma habilidade em target no range de 900 e você usar ela como você quiser interessante se tiver com bastante quase o exupado quase e exorte eu acho que vale a pena você ter esse aqui é muito roubado você usar isso numa briga nossa o range é bem alto cara olha isso da onde você casta tipo você pode chegar aqui embaixo e dar um slow fudido essa charge dele é boa viu mano não é ruim não ainda tem um talento aqui de dps na ice wall mano mais 40 o talento gostei eu acho que invoker vai voltar no meta viu jacquiro talento nível 15 mudado de menos 1 segundo da ice path para menos 1.5 agar in charge a ganinxar de liquid frost garante liquid frost habilidade auto cache causa sua cabeça de gelo castar um ataque baseado em dano frost né de gelo dano slow e dano 20 mais 2.5 de vida máxima de dano por 4 segundos ah legal isso aqui vale muito a pena pro jacquiro velho um jacquiro suporte comprar essa porra aqui por 1400 de gold pra você ter uma habilidade passiva igual liquid fire é bem forte na minha opinião você tacar essa porra aqui velho nossa muito forte cara essa porra pega em área mano essa porra pega em área velho pô esses caralho essa merda é muito roubada cara nossa nossa o combo agora ta fino em o combo agora ta fino filho já pega brawl 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 nossa caralho tem como castar os dois ao mesmo tempo o dano que isso aqui da na torre que porra é essa caralho esse negocio é muito roubado filho o dano mano se você tacar os dois na torre machuca hein olha isso olha isso nooo nooo jaqueirão quebrado mars nao lago que a minha linha retrabalhada sempre tem que trabalhar cria soldados vulneráveis na frente de você enquanto o escudo ta ligado soldados movem ao longo do seu lado e dão Dá o dano full de seu herói com um bônus de 75 Inimigos podem ser atacados por um soldado por vez Os soldados aplicam 20% de slow por um segundo nos ataques deles A lança do Mars dá empenho em duas unidades e deixa uma trilha de fogo no caminho Pô, quero ver essa brilhinha, viu? Legal Nossas linhas nunca vão parar Estou em ataque Perceba! O inimigo é o topo do dos inimigos Em seguida, você tem que cair É um ataque de seus lindos E nenhum dos inimigos de suas lindas É um ataque de suas lindas É um ataque de seus lindos É um ataque de suas lindas Mano Mano Vamos dar uma coisa aqui Mas isso aqui é muito roubado, cara Dá pra fazer Marge HC de zoeira, mano Dá pra fazer Marge HC de zoeira Porque é como se você tivesse dando um ataque normal no target, velho Caralho, dá pra fazer um Marge HC, mano De zoeira É Eu acho que pode ser muito real, mano Mirana A ganinha trabalhada faz com que a flecha libera o estafal em inimigos em 500 de área em volta da flecha E dropa um segundo estafal de 50% do dano na unidade que tomou impacto, resumindo, lixo A ganha em charge upgrade Leap dá Leap ganha mais um charge E atacar durante o buff do leap tem 1.5x de crítico Mirana mid Com certeza Caralho, essa porra é muito forte, velho Talento de líder Talento de líder Talento de líder Vamos pegar Vamos pegar nível 15 aqui Pegar o talento de leap ataque speed Pegar a charge Pegar o item neutral aqui Tier 2 Imp claw Qualquer um ataque Não vai ter acesso A instruções radianas estão fortificadas Acreditando Nossa senhora Olha o dano disso, cara Caralho, velho Nossa, que muito Cara, Miranda Mid, pode escrever aí, velho Miranda Mid, não, tô zoando, cara Miranda Mid, velho Não, estou zoando, cara Vamos ver a ganinha dela Ah, Scepter Fora por bala Bem merda, Saganin, viu Puta, que pariu, cara Que merda Sei lá Quando é que você vai dar um Quando é que você vai dar uma Uma flecha que vai passar no meio de todo mundo Numa briga, velho Nossa, que Que lixo Furio A ganinha trabalhada Aumentar o MS das árvores Reduzir o dano das árvores Reduzir o attack time das árvores Reduzir o backstrand do Sprout Agora ele não vai tão lá atrás Ele vai rápido Reduzir o dano da ult por bounce Scepter trabalhada Reduzir o cooldown de 85 para 60 E prende todos os inimigos que forem atingidos A duração vai escalando de 1.2 segundos para 3 segundos No bounce máximo Sei lá, lixo Você não quer gastar 4.200 de gold no furão para ter chance de soltar e prender um cara É forte? Tipo, lógico que é foda Vai vender o cara 3 segundos Pode Você tá numa briga e pega em 4 targets Vai prender 4 targets Será que você realmente vai gastar 4.200 de gold para isso? Nível 15 de mais 4 árvores para mais 5 E 25 de 2x 30 HP e damage Faça com que as primeiras árvores destruídas do Sprout Summonem árvores maiores Não, mano Isso aqui é Caralho, isso aqui é um buff insano, velho Puta que pariu Isso aqui vai prender Vai prender o target Ele vai quebrar com a QV E vai spawnar uma porra de uma árvore, cara Na moral, olha isso aqui Caralho, isso aqui é muito OP, velho O cara vai continuar preso no Sprout Nossa, furão offlane Vai caça duas árvores tanker, mano Olha isso, as árvores tem 1.650 de vida E... 108 de dano As árvores batem muito Nossa, tá muito real Furão off, velho Comprando essa merda aqui, mano Para quebrar Bum, nas rumas Acabou o Sprout, vai nascer outra Com um espírito wild Ah, Sceptre Roubado Um... E aí E aí E aí